Olá, eu sou o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Trabalhar pelo desenvolvimento do Brasil com justiça social é a marca do nosso governo. Os investimentos federais na sua cidade melhoraram a qualidade de vida do nosso povo. Vamos continuar com o projeto de Lula e de Dilma. Nessas eleições, vote nos candidatos e candidatas que estão comprometidos com esse modo de governar o Brasil. Para Bagé, trabalhar cada vez mais em parceria com o governo da presidenta Dilma. Vamos eleger o Dudu Colombo. Vote PT, vote 13.